Música Ministro de Relação Exterior África Sul, na lei de Pandora-Hattete, tentativa russa-conflito se manda a Koutuk e a Rússia, se ele afeta o esforço do nebe-africano Sirajalo, o de envolve a autoridade sirã e a Mosca no Kiev, com a Bapaz e a Ucrânia. O que é o conflito? O que é o tentativo conflito? Nenhuma língua nebe-a-se usa. No idanei, se ele afeta o baitane a intenção, onde continua rola parte a mutua-conação rua, a nesta na cor do nebe-presidente-a-lo-ona e a parte-missão, paz-nian e a África. Presidente África Sul, Sirajalo Mofosa, no líder africano-stracelo, visita para a Rússia na Ucrânia, a nesta na parte-missão, paz-nian e a Fulang-nian. Pandora-Hattete, o jornalista sirã, a fã-nia-colia, onde a contraparte Alemanha, Annalena Birbock, missão africana Bapaz e a Kiev no Moscou, sai a nesta na visita preliminária, no líder sirã, a nação rua concorda, o de ralho reunião e a semana-o-in. Birbock-Hattete, conflito ne, a paratia, a sesefe mercadoria rússia, e a veni pregozing, e a loron-ronul resinhat fulandzunyu, nebehatu dukata prezidenti rusia, Vladimir Putin, estraga nyerai rasik.